E a gente começa falando da pimenta mesmo, ela pode ser ardida assim, suave também, tem quem não abra a mão de consumir, dá pra fazer geleia, licores, molhos. Eu fui conhecer aqui em Brasília uma especialista no assunto, que vai ensinar pra gente uma receita. Vamos ver. Ela é apaixonada por pimenta. Tá na decoração da casa, nos móveis, tá na pele e na roupa que ela usa. Paixão de infância. Eu acho que com uns oito anos mais ou menos, aprendi a comer pipoca com molhinho de pimenta. O gosto virou paixão e profissão. Priscila é cantora, mas há 17 anos, os negócios com pimenta tomaram o primeiro lugar na vida dela. Ela vende principalmente pra restaurantes e também dá cursos, palestras. É mestre pimenteira. Uma mestre, ela ensina, né? Apesar de todo o trabalho de conhecimento que eu tenho, o que eu preciso hoje é saber repassar isso, como um professor mesmo. Repassar o meu conhecimento pras próximas gerações. É um legado. Conta a história que a pimenta era muito cultivada e utilizada pelos indígenas. Ainda é hoje. E tem uma importância enorme na culinária. Afinal de contas, é uma hortaliça, né? É usada também na medicina. Dizem que é muito bom pra artrite, é um anestésico. Tem também o seu poder místico, né? Quem já não ouviu falar que um vasinho de pimenta é bom contra o olho gordo. E é usada também como arma de defesa. Por isso, os sprays de pimenta usados pela polícia. A Priscila conhece toda essa versatilidade. Na culinária, então, nem se fala. Na cozinha industrial instalada em casa, ela faz molhos, licores, temperos e geleias. Essa é de pimenta rabaneiro red. Uma pimenta mexicana com cajuzinho do cerrado, que ela ensina a receita pra gente. Hoje eu vou utilizar maçã, que é a base da pectina, pra gente ter uma geleia, uma geleificação. O cajuzinho do cerrado, fruto. E aí eu vou fazer o preparo na panela da maçã picadinha, os cajuzinhos picados, açúcar, limão. E um toque sutil de pimenta. Uma delícia! Vamos provar? E aí